Pessoal, a criptomoeda do Flamengo acaba de ter uma gigantesca alta no seu preço e embora alguns acreditem que essa é uma hora para comprar, ainda há quem acredite numa forte correção. Mas vamos entender isso agora. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a criptomoeda do Flamengo, o fã token Mingo, lançado pelo clube em parceria com a Sócios.com, que controla o token Chilis, registrou mais de 720% de valorização nos últimos três meses. O criptoativo estava sendo negociado a 20 centos em junho, e depois da valorização explosiva, passou a ser negociado por 2,5% em setembro. Dessa forma, com a valorização, o Mingo ignorou toda a tendência de baixa do mercado de criptomoedas, que no mesmo período viu o Bitcoin perder 9% de valor, e o Ethereum, mesmo passando pela sua maior atualização da história, perder 18%. Especialistas apontam que a alta vem sendo impulsionada pelo desempenho do time em campo, que é finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, dois dos campeonatos mais importantes em nível internacional da América Latina. Além disso, eles também apontam que a proximidade da Copa do Mundo também afeta os ânimos dos investidores que voltam seus olhos para o universo do futebol. Recentemente, o clube anunciou também que, como parte da sua parceria com a Sócios.com, os holders do Mingo poderiam ter o direito na escolha de um manto oficial do clube, que teria venda exclusiva pelo Mercado Livre, marcando assim uma das primeiras ações concretas para os detentores do Fantô. Eles destacam ainda que a alta do Mingo ainda pode continuar, pois o time tem apresentado grandes resultados em campo e pode ser campeão tanto da Copa do Brasil como da Libertadores ou de ambos, e no caso de vencer a da Libertadores, isso levaria o time para o Mundial, o que manteria o poder dos touros. É interessante também notar, pessoal, que o mercado de Funtokens tem se mostrado um ecossistema promissor e não correlacionado com o amplo mercado de criptoativos, já que, assim como o Mingo apresentou forte valorização, praticamente todos os principais Funtokens do mercado subiram mais de 25% nos últimos sete dias. José Arthur Ribeiro, CEO da Coinext, destaca que há um grande potencial para os Funtokens, pois eles têm uma proposta de consumo atrelada aos seus criptoativos. Isabela Roça, Country Manager da CoinCloud do Brasil, também destaca que Funtokens foram criados para aprimorar a experiência de ser um fã e que esse recurso permite a primeira oportunidade de unir torcedores globais no engajamento de seus times e participar de diversas formas que nunca foram expostas antes. E é isso, pessoal. Comenta pra gente se você acha que esses Funtokens estão valorizando por esses motivos. Se isso é bobeira, se não tem nada a ver, conta que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!